O namorado do apresentador Gugu Liberato voltou a aparecer o chefe de cozinha Tiago Salvatico e tem mais revelações sobre como foi o relacionamento dele com Gugu e nessa bomba da vez ele diz o porquê o Gugu não gostaria de colocar o relacionamento dos dois publicamente. Gente, é polêmica, a gente já vai dar detalhes a respeito disso, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever, basta clicar no botãozão ou botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e eu lembro ainda o seguinte, de você clicar no gostei, clicar no joinha, porque isso ajuda e muito a gente aqui no TV News. Informação importante, o Gugu Liberato daqui a dois meses faz um ano de que ele faleceu e a gente tem essa matéria aqui do UOL que fala justamente a respeito dessa situação que a gente começou a abordar no começo do programa. Lembrando que você pode, claro, comentar, dar o joinha e dizer o seu nome, qual é a cidade que você está falando, participe ativamente do nosso programa. O chefe de cozinha, Tiago Salvatico, suposto companheiro de Gugu Liberato, voltou a falar do apresentador em suas redes sociais. Ao abrir uma caixa de perguntas em seu Instagram, o chefe foi questionado sobre o maior desafio em assumir o namoro com Gugu. Infelizmente, ainda temos uma sociedade muito preconceituosa, foi o que disse aí o Tiago Salvatico, ele que vivia na Alemanha e que voltou a morar aqui no Brasil por um tempo após a morte do comunicador e que frequentemente fala sobre ele através das ricas sociais. Ainda sobre o tema namoro, Tiago fez mistério sobre o status do atual perguntado. Como está seu coraçãozinho? O chefe limitou-se a responder em paz. Ou seja, ele diz aqui que o Gugu Liberato não se assumiu gay pelo fato do Brasil, dos brasileiros serem muito preconceituosos. A gente lembra que o Tiago Salvatico chegou a entrar na justiça para tentar ser reconhecido como companheiro oficial do Gugu Liberato, só que ele desistiu depois que um companheiro também do Tiago Salvatico, que teria sido casado com ele por alguns anos, também entrou na justiça para tentar reconhecer essa união estável. Ainda sobre o Gugu, a Rosemirian, mãe dos três filhos do apresentador, ainda assim, ela sim, ainda assim, continua na justiça para tentar provar que era casada com o apresentador. A gente lembra que o Gugu Liberato, no seu testamento, ele não deixou nada para a Rosemirian e sim apenas para os filhos e para os sobrinhos. A notícia está dada, eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges e te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá, tchau, tchau!